A Secretaria Estadual da Saúde começou a campanha Fique Sabendo. 577 cidades estão preparadas para realizar testes rápidos e gratuitos de AIDS e sífilis. Em Matão, os números mostram que aproximadamente 150 pessoas são portadoras do vírus da AIDS. O objetivo da campanha Fique Sabendo é a detecção precoce. É sabido que quanto mais rápido o indivíduo inicia o tratamento, quando o exame é positivo, melhor é a resposta desse tratamento. A gente sabe que o HIV não tem cura, a sífilis tem cura. Então, quanto mais rapidamente iniciar o tratamento, melhor. Além da questão do tratamento, nós temos um momento de orientação, de acolhimento. É um momento que o profissional vem com essa pessoa para dar as orientações em relação à prevenção, a formas de se evitar a contaminação e acesso seguro. O exame que detecta as doenças é extremamente simples de se realizar. Apenas umas gotinhas de sangue e pronto. Até o dia 4 de dezembro, todos os centros de saúde da cidade estarão realizando os testes. Exatamente, esse teste é bastante simples e apesar de ser simples, ele é extremamente eficaz. São duas gotinhas de sangue ou uma gotinha e a gente faz o teste na hora. Em 20 minutos a gente já tem a resposta se o indivíduo é portador ou não do vírus HIV e se ele é positivo ou não para a sífilis. Todas as unidades básicas de saúde, os postos municipais e também todas as unidades de estratégia de saúde da família têm profissionais treinados e podem responder pela resposta desse teste. É importante lembrar e também é legal a pessoa verificar o horário de rotina para a realização do teste.